A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 21 e versículos 24 a 27. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e a sua ruína foi completa. Querido irmão, querida irmã, O programa Palavra de Vida Eterna tem como objetivo ouvir juntos a Palavra de Deus que é anunciada pela igreja a cada dia e dar brevemente indicações a respeito da vivência da Palavra. Poderíamos até dizer que um dos fundamentos deste programa é o texto que nós ouvimos hoje. Não basta dizer Senhor, Senhor, mas é necessário colocar em prática aquela palavra que nós ouvimos. A nossa vida é destinada por Deus a ter solidez. Nós desejamos ter cristãos e cristãs que sejam como uma expressão de João Paulo II, homens e mulheres com coluna vertebral, Pessoas que não se abalem. As tempestades que podem ocorrer em nossa vida é a nossa saúde, as nossas crises interiores, a perseguição, a incompreensão, a falta do dinheiro, a falta do emprego. O que eu gostaria que nós trabalhássemos juntos para ter pessoas que não se abalem? Pessoas nas quais efetivamente a igreja e o Senhor possam apostar e possam confiar. Alguém que possa dizer, olha, caia tudo, mas não vai cair a minha fé. Eu não vou abandonar a minha fé. Eu permanecerei firme, independente da tempestade que possa vir sobre a minha vida, sobre a minha cabeça. Eu me manterei firme. Isso aqui é fundamental em nossa vida. Fundamental que nós construamos uma experiência pessoal de maior solidez, de maior firmeza, de equilíbrio. é o convite que a Palavra de Deus nos faz para nós vivermos no dia de hoje. Palavra de vida eterna. 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 Palavra de vida eterna.